Ana, galera. Oi, Bruna! Tudo bom? Tudo, saudades! E aí, curtindo muito a quarentena? Eu não aguento mais essa quarentena. Vocês estão trabalhando de casa ou não? Estamos, os dois trabalhando de casa. Graças a Deus, pelo menos nisso, eu acertei. Profissão certa, trabalho essencial. Não para. Não para, seguimos trabalhando, tudo certo. É, mas teve uma... Eu não lembro quem foi que me ligou e falou Nossa, eu estou trabalhando demais. Falei, meu amigo, nesse momento, essa é a palavra ótima. Estou trabalhando muito. Agradece. Agradece. Apesar de todo suporte que o Canadá tem dado, é melhor estar trabalhando. É, eu acho que a gente tem trabalhado mais de casa mesmo, porque não tem o tempo do transporte, né? Não tem o deslocamento, enfim. Você pega, às vezes, menos tempo de almoço, enfim. Eu sinto que eu estou trabalhando mais, mas amém. Está tudo ótimo. Só agradecer. Só agradecer. Perfeito. Bom, Bruna, a gente fez... A gente tem feito aqui bastante conteúdo com a Lina, falando sobre o mercado de trabalho, né? As pessoas, às vezes, questionam, ah, a imigração é só pelo colégio, não é? O Canadá realmente precisa de mão de obra? Não precisa? Tem muita propaganda que se faz em torno desse assunto, né? E aí, a gente veio fazendo alguns materiais de como preparar um currículo baseado no mercado canadense, quais as diferenças do currículo do Brasil, como fazer um network, LinkedIn, enfim. A Lina trouxe várias e várias dicas com relação a esse tema. E aí, eu te convidei para, justamente, as pessoas, geralmente, ah, isso é rápido, isso é que quer vender, isso não funciona, né? E aí, a ideia é trazer pessoas que já passaram por esse processo e que possam dar o testemunho. Então, realmente é verdade, é possível, né? É possível você trabalhar na sua área de atuação. Então, a ideia é a gente contar um pouquinho desse seu percurso, que eu conheço aí, um pouquinho dele. É vitorioso, então, eu gostaria da gente poder compartilhar com o pessoal. Então, se você puder começar a contar qual é a tua experiência no Brasil, qual a tua formação. Vamos fazer um antes Canadá e um pós-Canadá, para as pessoas conseguirem colocar isso na trajetória e ver, assim, identificar e assim por diante. Bom, no Brasil, desde que eu estava no ensino médio, eu já decidi o que eu queria fazer na vida. Assim, eu lembro que eu recebi uma revista do meu pai e ele falou, ó, essa aqui é a profissão do futuro. Eu falei, nossa, obrigada. Aquela adolescente perdida, né? Fui dar uma lida, sempre gostei muito de idioma. Eu já estudava inglês desde o colégio, tudo. E aí, era sobre comércio exterior. E aí, eu fiquei bem interessada. Eu lembro que eu fui, na época, em umas feiras de estudante, assim, pré-universitário e tal, para conhecer um pouco mais. E aí, o que me encantou, realmente, no comércio exterior, foi o fato de eu poder usar o idioma, porque eu amava falar inglês. Achava o máximo na escola. Se tiver amiga minha assistindo, pode confirmar que eu queria ser melhor que o professor. E eu amava falar inglês. Meu pai já foi ensamado até na diretoria. Falei, não, ela fica desafiando o professor. Aí, meu pai é que ela sabe bem inglês, né? Então, para mim, eu falei, nossa, eu preciso achar uma área que me permita usar o idioma, porque eu amo esse challenge de falar outra língua, enfim. E aí, tudo começou, ok? Eu comecei, em 2009, eu entrei na Universidade de Comércio Exterior. Na teoria, não é muito legal, não. Porque eu, particularmente, não gosto de números, sou bem ruim em matemática. E tinha, assim, muito cálculo. Foi bem difícil, mas tinha parte dessa relação entre países, que eu sempre achei massa. Parte de marketing e a parte prática, que depois que eu comecei a trabalhar na área, que eu realmente vi. Bom, realmente é isso que eu gosto de fazer. É uma coisa bem dinâmica. Todo dia é uma porrada diferente. Então, é uma coisa... E eu sou bem elétrica, vocês sabem que eu sou bem ligada nos 120. E é uma área que me faz dispensar essa energia. Porque você precisa ser muito rápido, você precisa fazer mil processos ao mesmo tempo. Senão, você perde um deadline, você perde um embarque, você perde... Então, quando eu comecei a trabalhar, foi em 2010. Como estagiária numa multinacional em São Paulo, que é a Agility. É um agente de carga, né? Um freight forwarder. Então, eu comecei na área de exportação aérea. Que pra mim foi ótimo, porque era super dinâmico, mais do que o marítimo. Isso, né? A gente vai entrar depois. Mas super dinâmico, porque o processo aéreo, sabe? O avião chega, sei lá, em dois, três dias, no máximo, em algum lugar. Então, eu fazia aquele processo, embarcava, chegava, acabou próximo. Então, eu fazia várias coisas ao mesmo tempo. Foi minha primeira experiência com o comércio exterior. De 2010 até 2013. Que foi quando eu vim pro Canadá fazer um intercâmbio. Em janeiro de 2013. E aí, eu tive um caso de amor. Pra aprender inglês? Mas você já sabia. Não, eu vim... Foi engraçado, porque eu vim no inverno. Acredita em quem quiser. Eu vim no inverno, em janeiro. Cheguei aqui dia 3 de janeiro de 2013. Achando que eu ia arrasar em ver a neve branca, né? Aí, eu, nossa, diva. Cheguei no aeroporto. Aí, o cara que veio me buscar lá, o translado, né? Aí, ele falou, nossa, moça, você não tem blusa? Aí, eu, ah, tem essa jaqueta aqui que eu trouxe. Aí, ele, ah, porque tá menos 20 lá fora, eu. Não, acho que eu não tenho blusa pra isso. Enfim, foi uma experiência super legal. Eu fiz um mês de francês. Que aí, eu já queria aprender um outro idioma. Já falava espanhol, inglês, português. E aí, eu vim pra começar a aprender o francês. Então, eu fiz um mês de francês, de intercâmbio, numa escola aqui em Montreal. E foi bem bacana. E eu saí de Montreal, um mês depois, chorando. Porque eu não queria ir embora. Só que eu tava de férias, né? Do Brasil, tava de férias da Gilles e tal. E aí, eu cheguei no Brasil, eu não pensava em outra coisa que nunca. Falei, gente, não é possível que a pessoa ficou no mesmo lugar. E tá tendo crise existencial. Que quer voltar e quer ir embora daqui. E foi uma coisa que, assim, me encantou demais tudo. O jeito que o país funcionava. Educação das pessoas. O fato de estar menos 30 do lado de fora. E tipo, o pessoal é em festival de inverno. Eu, oi. Como assim? Então, a cidade toda funcional. E tudo, assim, perfeito. O aplicativo do ônibus, pra quem é paulista, sabe bem que esperar ônibus em São Paulo, eu já chegava, eu ficava com a mão. Aqui, cheguei, comecei a fazer a mão na rua. E aí, tem um aplicativo que você baixa e mostra o horário do ônibus e onde ele tá. Tá bom. Isso, lá em 2013. 2013. Sete anos atrás. E aí, eu fiquei encantada. E eu voltei pro Brasil, continuei minha vida normal. E acabou que eu saí da empresa. E, pra mim, eu fiquei pensando, ah, eu vou começar a fazer entrevista de novo e tal. E, no fundo, tava aqui, ai, tenta voltar pro Canadá, né? Enfim. E aí, eu peguei e fui atrás de um outro intercâmbio. Aí, eu falei, ah, quero ficar mais tempo. Um mês foi muito pouco. Eu quero voltar muito boa no francês. Pra quando eu voltar, justamente pela minha área, até no Brasil, em qualquer lugar, quanto mais idiomas você falar, mais oportunidades, mais dinheiro você ganha. Enfim. E aí, isso... Bom, eu vim em janeiro, quando foi em novembro de 2013. Nesse meio tempo, fui atrás de visto. Enfim. Aí, tinha, na época, aquele programa Estudo de Idioma, mais o trabalho, que foi o que eu vim fazer. Aí, eu falei pra minha mãe que eu vim passar dez meses. Vai fazer sete anos agora. E ela seguiu acreditando que eu vim passar dez meses, né? Mas... Então, eu vim fazer esse programa. Eu vim estudar francês integral todos os dias, de segunda a sexta, durante cinco meses. Meu francês saiu do bonjour pra todo francês que eu tinha até então, super me comunicando. O que eu tentei fazer foi esquecer um pouco que eu falava inglês, porque era muito confortável. Todo mundo aqui fala inglês e francês, na maioria dos lugares, principalmente atendimento ao público. Então, eu falei, se eu ficar falando inglês, eu não vou aprender francês nunca. Então, o que eu fiz, eu esqueci que eu falava inglês e tentei me jogar no francês. Então, eu ia... Às vezes, em loja, não tinha nem dinheiro, né? Intercambista falida. Ia lá pra perguntar os preços pra treinar os números. Pra treinar os números. Eu tinha dificuldade nos números, esse negócio de Cat Trovant aqui, Cat Trovant desalia. Então, eu ia pra treinar. Ia no Subway pra aprender os legumes. Porque chega no Subway, o cara... Qual que você quer com o Subway? O que você quer com o Subway? Pra aprender. Então, assim, eu fui forçando a minha mente e a minha vida em que eu tinha que aprender o francês. Porque quando eu fosse embora, depois de dez meses, eu tinha que chegar no Brasil e falar Olha, eu falo francês top, avançado pro fluente. Então, meu objetivo era usar toda a grana que eu investi, né? Nesse tempo que não era barato na época. E pra poder trazer um resultado pra mim no Brasil. Então, meu foco sempre foi voltar pro Brasil e fazer as coisas darem certo na minha área lá. Bom, nem tudo é como a gente quer ou acaba sendo como a gente quer no final, né? E eu me apaixonei demais. Eu me habituei demais na cidade. Depois de seis meses aqui, eu já nem pensava no Brasil mais. Eu não conseguia ver minha vida no Brasil. E foi aí que eu comecei o meu processo pra poder ficar aqui, né? Então, aí eu fui atrás de college, toda aquela parte do estudo. Seria a maneira mais fácil. Eu cheguei no Canadá, eu tinha acabado de fazer 22 anos. 22 anos. Então, pra mim, assim, é o tempo de arriscar é agora. Se tudo der errado, eu vou voltar pro Brasil com uma puta bagagem. E vai ser útil pra mim pro resto da minha vida. Vai ser inesquecível. Bom, hoje eu tô na beira nos 29 e falo que tudo que eu passei, assim, todos esses anos aqui, continua sendo um aprendizado, mas é claro que a gente amadurece, a gente evolui. E tudo que eu trouxe de bagagem pro Brasil foi super útil na minha carreira e na minha vida profissional aqui no Canadá. Ah, não deixa, não joga fora, não? Não, não joga fora, não. Mas não, o pessoal tem essa mania de falar. Eu acho que, óbvio que existem vários contextos, mas normalmente a gente atende muita gente, fala com muita gente, e a pessoa vira e fala, ah, mas eu vou ter que renascer, eu vou ter que recomeçar a minha vida, tudo que eu fiz até hoje não vale no Canadá, o Canadá não vai me reconhecer. Claro, se você for médico, enfermeiro, não é que o Canadá não vai te reconhecer, porque você tem um processo de uma ordem profissional pra estar fazendo. Mas se sua profissão não tá dentro da ordem, mesmo se ela tá dentro da ordem, você pode aproveitar. Mas se ela não tá na ordem, melhor ainda, o mais fácil você consegue começar a atuar. E a tua experiência no Brasil, ela vale totalmente. Super conta. É, tanto que quando eu fiz a minha primeira... Bom, trabalhei em outras áreas no começo pra ter experiência canadense, pra eu poder pôr no currículo que eu já trabalhava em algum lugar, eu já trabalhei em algum lugar pra mostrar que você sabe se comunicar, que você sabe se portar, enfim. Você sabe trabalhar numa empresa canadense. Eu trabalhei na área da educação, como você sabe, numa escola de idiomas. Durante... Eu saí de lá pra minha primeira oportunidade no comércio exterior. Então, eu fui... Eu trabalhei numa empresa de sobremesas. É uma empresa francesa, né? Que tem uma filial aqui em Montreal. Ela faz aquelas sobremesas nos... Quem mora aqui em Montreal sabe aqueles potinhos de vidro que você vê no Costco. Caramel Flan, Creme Brulee, enfim. Então, eu fiz um processo seletivo nessa empresa. E concorri com vários Quebecos. Porque cheguei lá, só tinha eu e tipo cinco Quebecos. Aí eu... Vai dar ruim. Ótimo, maravilhoso. Mas vamos lá. E aí, o que fez a diferença de eu ser selecionada foi justamente eu tinha experiência em logística no Brasil. Por mais que não era na parte rodoviária, que era o que eu trabalharia. Por ter experiência no Brasil com o processo. E quem é de logística sabe que, né? Tudo é muito rápido. Se você perde, talvez, o e-mail que você deixou passar, você perdeu o embarque, enfim. E aí, como boa brasileira, né? Vendedora também nata, que fala pra caramba. Vendi meu peixe nessa entrevista. E aí, eles me ligaram, assim, um dia depois, pra eu começar um dia depois. Só que eu trabalhava. Como você achou a vaga? A vaga... Essa vaga em específico, eu achei num grupo de brasileiros, em Montreal. Porque tinha uma brasileira que trabalhava lá. E aí, ela falou, tem uma vaga na empresa. Não, minto, minto. Eu apliquei pra essa vaga. Tinha uma vaga parecida. Em 2013. E aí, contrataram outra pessoa. Só que quando foi em 2015, a pessoa saiu. E aí, eu achei essa vaga na internet. No Indeed. E aí, eu associei. Porque eu vi o nome da empresa. E eu fui atrás das minhas mensagens de e-mail. E aí, eu lembrei que era a mesma empresa dessa menina brasileira. Enfim, eu não tive o contato com ela. Mas encontrei ela no dia da entrevista. A gente conversou em português, tudo. Mas a entrevista foi com o dono da empresa, que é um francês. Então, acabou que eu consegui a oportunidade. Eu fui entrevistada na segunda-feira. Me ligaram na terça de manhã pra começar na quarta. Eu trabalho ainda, né? Mas acabou que, como eu não queria perder a oportunidade, eu consegui negociar. E eu comecei, tipo, na quinta-feira. Eu arranjei uma pessoa pra me substituir na escola. E aí, eu... Não, eu não posso perder. Porque o cara precisava muito de alguém. Ele falou, a menina saiu. Não posso ficar sem ninguém. Então, eu comecei nessa empresa. Minha experiência, mais do que contou. Porque tinha coisas que eles faziam aqui pra mim. Eu falava, meu Deus amado. E parece que ninguém nunca passou neste posto antes, né? Aí, a gente pensa assim. Não, é Canadá. Tudo aqui é o melhor do mundo. Tudo é bom. Os processos... Não necessariamente. Eu acho que... Não. No Brasil, a gente vive numa condição. A concorrência é tão grande. A gente tem que sobreviver de uma forma tão intensa que a gente acaba se desenvolvendo em muitas áreas muito mais do que muitos lugares por aí, né? Eu acho que tem a questão do estudo também. Porque no Brasil, pra você... Pra você evoluir mais na carreira, enfim... O seu currículo tem que estar repleto de coisas. Então, eu sei a galera que se formou na mesma faculdade comigo no mesmo ano, ano anterior. Tipo, o pessoal se formou. Aí fez MBA. Aí fez pós. Aí tem três, quatro idiomas. Se você fala, tipo... A galera já nasceu aqui. Então, já começa aí. Já fala inglês e francês. Por favor, não fez nenhum esforço, né? Já nasceu falando. E aí, muitas vezes, não tem um estudo. A galera tem, assim... O ensino médio e acabou ali. Ou tem um técnico. É claro, depende, né? Tem áreas que a galera é super qualificada, enfim. Mas falando do que eu vivenciei e vivencio até hoje, tem gente com cargo top que você pergunta... Estudou o quê? Artes. Tá, mas... Porque a pessoa cresceu dentro da empresa. Tem muito essa questão também. Que eu vejo que aqui eles valorizam quem, tipo... Veste a camisa e vamos lá. E aí você começa como estagiária e termina como, sei lá, diretor. Então, a minha experiência fez todo o impacto em mostrar um trabalho e colocar a ordem numa coisa que não estava tão organizada da maneira que eu sabia. Então, ele foi aberto em falar, não, vê o que você acha. Então, faz assim. Meu, o pessoal não tinha planilha para acompanhar os embarques da galera. O pessoal mandava um milhão de e-mails por dia. Falei, tá, como a gente fica fora desses um milhão de e-mails? Vamos organizar uma planilha. O cliente era o Cusco, imagina. O Cusco tem mercado na América do Norte inteira. Estados Unidos, a gente mandava muita coisa. E aí falava, ok, mas tipo, os caras têm um milhão de embarques e fica cada e-mail você confirmando. Vamos fazer um documento, uma coisa, né? Que faz mais sentido. Enfim, e aí ali foi a minha primeira experiência no comércio exterior. Eu fiquei lá dois anos e meio, mais ou menos. E aí depois eu fiquei um pouco de saco cheio, vou ser bem sincero. Porque é uma área bem estressante. E ali, por ser uma empresa familiar, porque o dono, ele põe o dedo em tudo, assim. Literalmente tudo o que acontecia. Ele tinha que estar ao air, ele tinha que saber, enfim. E aí chegou num nível que tipo, eu comecei a perder. Eu não tinha mais aonde mexer, só que as coisas não funcionavam direito. Eu me frustrava horrores. E em 2017 eu saí dessa empresa. E aí eu me dei um ano sabático. E aí eu trabalhei com outra área de novo. Eu sou décima daquela hora. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa sua experiência. Você acha que o fato de você estar querendo mostrar serviço? Porque o brasileiro normalmente vem com o pique todo e vai pra cima e não perde tempo, né? Então, essa vontade que nós temos de chegar a mostrar serviço, meu emprego canadense, na minha área, não fez você puxar muita atividade que não fazia parte do seu contexto e que você queria ali dar conta e tudo mais. E aqui eles são muito assim, né? Eu sou apertador de parafuso. Eu só aperto parafuso. Pega um copo de água aí do lado. Não, eu sou apertador de parafuso. Exato. Então é muito segmentado, né? Essa questão da cultura foi bem um choque pra mim na área profissional, porque, como você mesmo falou, no Brasil a gente abraça tudo, né? Então, você é de uma área, mas tem o fulano ali que precisa de ajuda e aí você manja um pouco, aí você vai ajudar, aí você acaba... Eu sou de vendas hoje em dia, sempre tive o espírito vendedor, então o vendedor ele quer agradar o cliente assim, do A ao Z e fazendo o que for possível, correndo do lado do outro da empresa e eu vejo até hoje que as pessoas realmente, elas são bem quadradas na questão de... Eu fui contratada para fazer X e eu não faço X e Y, eu faço X e conto e é lá. E aí eu entro às oito, oito horas eu estou sentada na minha mesa, eu digo de maneira geral, não é o meu caso. E aí eu saio às cinco, então cinco horas eu estou com a mochila nas costas, eu tenho uma hora de almoço, meio dia eu já não estou na minha mesa e uma hora eu já estou sentada lá de novo. Então a cultura é bem assim, carreira, bem quadrada, o pessoal é bem... Ah, eu faço meu horário, eu faço meu trabalho e é isso, pronto, acabou. E eu percebi com o passar do tempo que as pessoas apreciam o estilo de trabalho nosso, dependendo, claro, da área, mas na minha área, tipo, minha chefe acha o máximo, ela fala, nossa, deixa que a Bruna rezou alguém, a Bruna está agarrando todo mundo, né? Pegando um aqui, outro ali, outro ali. Então é bem visto, na maioria dos lugares eu vejo, assim, ouço bastante de outros brasileiros que a nossa comunidade é muito bem recebida, eu nunca tive problema com discriminação por ser imigrante, claro, né, às vezes tem aquela brincadeirinha do sotaque, hoje em dia não mais, eu acho, porque também já passou muito tempo, eu acho que eu só falo português dentro de casa, praticamente, mas no começo tinha, entendeu? Ah, a pessoa entendia, mas ela falava, quê? Aí você falava, gente, não é possível, a pessoa entendeu o contexto, ela sabe o que eu tô falando, ah, mas é que dizer isso, né, ao invés disso, é que não é assim. Então, assim, teve esse desafio no começo, normal, mas que com o passar do tempo, tipo, hoje eu trabalho ao meu redor, assim, não tem nenhum brasileiro, na verdade, a empresa que eu trabalho aqui em Montreal tem uma média de 100 funcionários e tem uma brasileira, que fica em outro departamento, assim, longe do meu, a gente tem pouco contato, mas o resto a gente tá no meio de, assim, muito imigrante, de tudo quanto é canto, muito quebeco, muito canadense, né, de outras províncias, então a aceitação foi, né, e tem sido super boa pra mim nesses sete anos que eu tô aqui. Então, e a experiência passada super conta, assim, total, porque eles super valorizam a bagagem que você traz pra acrescentar. Às vezes a empresa é toda engessada, faz o mesmo processo há tantos anos, e aí precisa ver alguém de fora e falar, olha, mas onde eu trabalhava era assim, né, e talvez assim funcione aqui também. Então, super abertos pra ajustar e eu acho isso bem bacana. Como é que você conseguiu esse emprego seu? Você postulou a vaga, você chegou na internet, foi alguém que te indicou? É isso que as pessoas buscam bastante, né, tá? Como é que eu faço pra achar um emprego na minha área? Eu quero cidade de comércio interior e eu quero trabalhar. Já falou das qualificações, que quem já é da área sabe, principalmente os idiomas. Exato. Toda a diferença. Ter uma formação, pode ser, a gente já viu que não é a regra no mercado canadense, e que ter experiência conta e muito. Muito. Foi levado muito em consideração aí nas suas duas experiências nessa área específica. Mas como é que você encontrou esse outro emprego, que é a empresa que você ama trabalhar? Eu tava buscando já... Algo nessa linha. Bom, quando eu resolvi voltar pro comércio exterior, depois de um ano que eu fiquei trabalhando de novo na área da educação e de imigração, eu comecei... A primeira coisa que eu fiz, eu atualizei meu currículo no modelo canadense, como a Alina já mencionou aí em outras lives. Diferente do Brasil, aqui a gente não põe foto, a gente não põe idade, não põe estado civil. É bem genérica a questão pessoal. E eu acrescentei as experiências que eu tinha tido. Eu também fiz um curso aqui, um colégio na área de finanças, que envolvia marketing, bastante coisas que dão up também no currículo. Então, atualizei meu currículo e fui pro LinkedIn. Então, o LinkedIn é assim, é o rei do sucesso. Por mais que, às vezes, você não queira aplicar via LinkedIn, o que eu fazia, eu entrava, anotava todas as vagas que me interessavam, o nome das empresas e eu, às vezes, aplicava direto no site da empresa ou tinha algum e-mail do RH e eu mandava o currículo por e-mail. Essa empresa eu apliquei online. Pelo LinkedIn. E depois, por coincidência, tinha uma amiga minha, conhecida minha, que já tinha trabalhado lá e ela falou, ah, eu vou reforçar a indicação. Eu ainda tenho contato com o pessoal, ela já não trabalhava mais lá. Mas eu vou reforçar a indicação, vou falar pra eles e tal. Bom, acho que eu esperei umas duas semanas, ou três, mais ou menos. Isso é uma coisa que eu acho meio devagar aqui, os processos seletivos eu acho um pouco lento. Demora. No Brasil é muito tipo, vem hoje, passou pra segunda fase, vem amanhã, se duvidar, volta até no mesmo dia. Aqui eu acho um pouco devagar. Mas aí acho que eu esperei umas três semanas, depois que eu me inscrevi lá no LinkedIn, e essa amiga, né, indicou o meu currículo. E aí eu fui fazer a entrevista. Aí a primeira entrevista foi com a menina do RH, a diretora do RH. Foi mais ou menos uma hora e quinze, uma hora e meia de entrevista. Foi bem longa, só eu e ela. A menina não parava de escrever e virava e escrevia. Eu falei, meu Deus, ou eu tô muito bem ou eu tô muito ruim, né? Porque ela tá, tipo, escrevendo várias coisas. E aí conversamos, assim, bem geral, mas em detalhes. Experiência, onde eu já tinha trabalhado, o que eu não tinha gostado das empresas que eu trabalhei, que é uma coisa difícil, não tem como você meter pau na empresa que você trabalhou, sendo que você tá querendo entrar em outra, né? Então foi uma entrevista bem bacana. E aí no final ela falou, olha, você tem mais um tempinho? Aí ela, eu vou chamar a supervisora da vaga. Eu falei, ah, tá bom, né? Deve ser um bom sinal, né? Senão ela nem ia chamar. E aí ela chamou a supervisora da vaga. Bom, a entrevista foi em todo inglês, só pra deixar claro, né? Estamos no Montreal, Quebec, mas a entrevista foi sempre... Toda em inglês, foi uma hora e meia em inglês, porque quem é da área de logística sabe que, como é um comércio internacional, é mundial, então acaba que predomina o contato em inglês. Então toda a minha entrevista foi em inglês, durante uma hora e meia, aí veio a supervisora, a gente também conversou em inglês, e aí no final eu vi que ela tinha um inglês muito perfeito, mas eu perguntei de onde ela era, ela falou que era aqui de Montreal. E aí a gente começou, mudou pro francês e começamos a bater mó papo em francês, aí já tava mega descontraído. A gente já começou a dar risada e falar de... Aí ela, ai, você vai amar o departamento, porque as meninas são super não sei o que, aí eu... Você é a vaga que é minha, né? Ai eu, que coisa, não... Aí tá, fui embora pra casa, mega feliz, e cheguei em casa e falei, Sá, eu passei, certeza. Ele já tem a resposta, eu não, mas eu acho que eu passei. E aí quando foi, dois dias depois, me ligaram de novo, Oi, tem como vir fazer uma segunda entrevista? Eu, ai meu Deus, ok, né? Aí era com o diretor-geral do escritório de Montreal. Aí eu fui, só que a empresa é francesa, onde eu trabalho hoje em dia também, e aí o cara é mega francês. Então ele chegou, ele nem ousou falar inglês. Ele, ah, você fala francês, fala ali, ótimo. Aí já começou a falar francês, foi uma entrevista toda em francês. E aí ele, ah, eu vou chamar a gerente da vaga. Aí eu falei, caramba, já falei com outra pessoa, né? Mas tudo bem, lá veio outra pessoa. Aí ela é quebecoar, né? Ela é minha ex-chefe. Também toda conversa em francês. A gente conversou também mais por uma hora, mais ou menos. E aí voltou a menina do RH e falou, Ah, então, aí a gente vai te dar um resultado por telefone. Tá bom, então. Voltei pra casa, né? Falei, bom, seja o que Deus quiser. Mas saí super confiante. Fui super eu mesma. A gente deu altas risadas. Conversamos, assim, bem tranquilo. Não foi nada super, extremamente formal. Foi bem, assim, relax. E aí acho que um dia depois eu recebi a ligação da empresa, oferecendo a vaga. E aí você acha que já ia assinar o contrato. Então, a gente tem que fazer os antecedentes criminais e você precisa dar o nome de três pessoas que podem falar sobre o seu trabalho, que já trabalharam com você. Não, não, não. Eu... Ok. Achei que já estava acabada, né? Aí eu autorizei. Eles olharam os antecedentes criminais. Eles analisam até crédito pra ver se não é, tipo, devedor no mercado. Então, olharam o crédito, os antecedentes, e ligaram, literalmente ligaram pra minha indicação, pra minha referência. Ligaram pra uma pessoa e ficaram, tipo, meia hora no telefone. Perguntaram se eu me dava bem com os colegas, se eu chegava no horário, como era a minha produtividade, se eu falava bem os idiomas, por mais que eu já tinha feito duas entrevistas de duas horas. E aí essa pessoa era uma pessoa que trabalhou comigo no meu ex-emprego também em logística. E aí ela super me indicou e falou o Vitor tá falando, ninguém me ligou. É o meu... É, fala, Vitor. É o meu ex-coce de idioma. E aí foi isso. E aí no fim, depois, acho que dois dias, a menina do RH me ligou de novo. Ele falou, ó, você passou em todos os background checks, tá tudo ok, né? A gente ligou pra sua referência, foi tudo ok. Então, a gente quer que você assine o contrato, se você tiver ok com o salário, né? E a data de início é daqui, eu pedi duas semanas. Aí eu comecei a trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar como analista. E pra mim o desafio foi, como eu disse antes, eu trabalhei só com aéreo e rodoviário. E aí eu entrei numa empresa marítima. Zero experiência. Tipo, literalmente. Eu sabia o que era um barco, um navio e um container, apenas. E aí eu cheguei lá e tipo, oi, pessoal, tem experiência, mas não nessa área. Então, foi literalmente do zero. Aí eu comecei a aprender tudo. Foi um pouco desafiador no começo, porque pra mim era tudo diferente e muito lento, né? Achava tudo muito lento. As pessoas voltaram pra perguntar. Tem que guardar aí pra não perder. Ah. É. E aí era muito diferente. Então, pra mim, foi recomeçar, aprender, literalmente, assim, um novo segmento dentro do comércio exterior. Hoje eu gosto muito. No começo eu achei boring, porque como eu era do aéreo e tudo muito rápido, aí o marítimo, tipo, 60 dias pra chegar um container. Aí eu... Ok, né? Tá tudo bom, mas a gente acostuma. Acostumei. Mais uma vez também comecei a tentar abraçar o que eu podia, mostrar meu trabalho. É o jeito que eu sou. Eu gosto de sempre ajudar. Então, por mais que eu tava aprendendo no que eu podia acrescentar, eu sempre tentei acrescentar. E tem sido bem bacana. E aí o ano passado eu recebi uma promoção, surpresa, assim. Eu sabia que teria algumas mudanças, mas, né, tem gente que tá lá muito mais tempo que eu, literalmente, assim. Gente que tá no meu departamento há 10 anos e eu tô lá, vai fazer dois agora em agosto. Então, foi bem bacana. Fiquei muito feliz por ser... Acho que primeiro o que passa na sua cabeça, assim, pô, sou uma imigrante no meio de um monte de canadense. Uma imigrante que teve que aprender o idioma e por mais que eu fale o idioma, ele não é minha língua materna e nunca vai ser. Então, acho que você mostrar que você tem a chance de crescer profissionalmente, de ser reconhecido pelo seu trabalho, mostra que realmente é saber trabalhar. Então, você tem que gostar do que você faz, você tem que fazer direito e, dessa forma, você é reconhecido. Então, pra mim, foi a confirmação de que todo esse caminho que eu venho percorrendo todos esses anos tem feito efeito, né? Tem trazido resultado. O que eu me esforcei pra aprender o francês, o inglês que eu já trouxe do Brasil, a bagagem que eu trouxe do Brasil, tudo que eu aprendi lá também, também foi super útil pra eu avançar igual eu tenho avançado hoje. Então, foi, tem sido uma experiência, assim, única. O Canadá é o meu país além do coração, já faz um bom tempo que eu moro aqui. Então, hoje, claro, há muito tempo eu já não vejo a minha vida no Brasil, mas não é só porque deu certo, não, viu, gente? Porque teve muito perrengue, teve muita situação difícil, teve muita, muitos momentos que você se questiona. Tipo, ah, se eu estivesse no Brasil ia ser muito mais fácil, né? Por que que eu preciso passar por tudo isso aqui? Mas acho que quando você vem com um objetivo, quando você tem um foco, enfim, por mais que você passe pelas dificuldades, você, né, você mira sempre no alto. Então, pra mim, eu tô mirando sempre o topo. Pra eu chegar lá, eu sei que eu vou ter que subir, subir, às vezes você volta uns dois degraus e sobe mais uns três, mas é bem gratificante saber que você não é, como se diz, discriminado por não ser de origem, né, local, por ter o seu sotaque. Eu acho chique ter sotaque, porque quer dizer que eu falo vários idiomas. Poliglota, né? Poliglota. divina. Quando você fala só francês e inglês, ai, você nasceu aqui e fala francês, ai, que coisa, né, eu também falo francês e inglês, português e espanhol. Então, acho que... O pessoal tá perguntando aí, isso é bem realista, tiveram duas perguntas que são parecidas. Você acha que é possível ser contratado, estando do Brasil, pra sua área específica? Você acha que tem abertura, que as empresas fazem esse tipo de processo, o tal do sponsor, né, pra trazer alguém de fora ou não? É só quem já tá aqui. Ó, falando pela empresa que eu trabalho, a gente faz, tá? É claro que a gente sempre procura um funcionário que esteja em outra filial, porque a gente tem filial no mundo inteiro, então, é muito mais fácil pra gente trazer um funcionário que já é da empresa, por mais que ele queira vir do Cambódia, sei lá, da onde, pro Canadá, vai ter o processo de vista da mesma maneira, mas a empresa, ela prefere, por ser um profissional que já trabalha dentro da casa, mas, eu já vi acontecer, já vi trazer, e, é claro, né, não é tão fácil assim como o TI, não é tão fácil como algumas outras áreas que o Quebec, o Canadá vai até o Brasil e cata a galera pelo colarinho, ou com um abraço e vem, não vem aqui que a gente quer você, não é assim, mas, pra quem já tá aqui ou pra quem pretende vir como estudante e é casado, eu já vi, muita gente já veio atrás de mim e perguntou, ah, eu quero ir pro Canadá, minha esposa, ela quer mudar de área, então, ela vai fazer um curso, mas eu sou de comércio exterior, você acha que dá pra arranjar emprego? Dá, tem muito, tá chovendo emprego, tem tipo, você tropica emprego e não trabalha quem não quer ou quem não tem o mínimo de qualificação quando eu digo qualificação é o idioma, gente, porque eu já vi gente entrar na empresa com zero experiência em comércio exterior, a pessoa era tipo de moda e foi trabalhar em comércio exterior, porque, ah, eu acho bacana, né, e a pessoa vendeu o peixe dela na entrevista sem ter experiência nenhuma, mas falava super bem os dois idiomas. Então, eu acho que realmente quem quer trabalhar vai trabalhar, você entra no LinkedIn, hoje você coloca, sei lá, a sua especificação na área que você trabalha em comércio exterior, você vai ver que tem um monte de empresa trabalhando, eu acho que o que o pessoal às vezes esquece um pouco, quem não é da área principalmente, gente, logística não é só caminhão não, tá, logística tem muita coisa envolvida atrás, então, se você tem comida no mercado, é porque teve logística envolvida, teve um caminhão que chegou para trazer a comida, teve um container que veio de outro país trazendo a comida, a gente está falando do Canadá, onde faz frio para a penga e a gente sabe que não dá para produzir tudo aqui, a gente traz muita coisa de fora, a gente manda muita coisa para fora, então, tem logística em qualquer lugar, aí você fala, sei lá, comprei uma roupa na Zara, ah, comprei uma roupa na Zara, é online, tem aí, não, você comprou uma roupa na Zara, se ela vai entregar na sua casa, já tem logística aí, se o tio do Amazon veio deixar a sua encomenda que você pediu ontem, aqui hoje de manhã, tem uma puta logística aí, tem o centro de distribuição, tem alguém que preparou sua comanda, que colocou lá na área de despacho, e teve o cara do caminhão que foi lá, pegou a comanda, analisou os documentos, chegou até a sua casa, entregou, pegou a sua assinatura, ele voltou, ele tem que dar baixa no sistema dele, então, é muito além, então, quando a gente fala comércio exterior, logística, acho que muita gente pensa em companhias de, companhias aéreas, companhias marítimas, mas vai muito além disso, né, então, se você trabalha numa ótica, se você precisa fazer entrega de óculos, se você trabalha, enfim, tudo tem logística, então, tem emprego em qualquer lugar, no começo, eu tive que quebrar essa barreira para pensar, ok, onde eu vou procurar emprego, em grandes empresas de comércio exterior, ah, mas eu posso ir num mercado, tipo assim, ah, mas você vai procurar no mercado, é, você entra no site do metro, por exemplo, ou do, sei lá, do Walmart, aí você vai olhar as vagas, não que você vai trabalhar do mercado em si, você vai trabalhar na parte de logística do mercado, trabalhar na parte que organiza os caminhões que saem para levar produto daqui até lá, para as entregas em domicílio, enfim, tem vários segmentos dentro da logística, tem muita área e tem muito emprego, e assim, eu vejo a necessidade que o Canadá tem, que o Quebec, principalmente por causa que tem a questão do francês, e muita gente tem o preconceito de tipo, ah, mas aí eu tenho que falar francês também, né, em vez de falar só inglês, então tem muito preconceito e acaba dificultando as empresas de encontrar funcionários, gente, às vezes a gente publica a vaga que fica três meses aberta. Tá vendo? E, bom, a Aline perguntou lá, quais são os skills que você acredita que um brasileiro deve ter na área trabalhando em uma empresa canadense além da adaptabilidade? Nossa, que fina, eu não sei nem responder essa pergunta. Calma, repete aí pra mim. Quais são os skills que você acredita que um brasileiro deve ter na área trabalhando em uma empresa canadense além da adaptabilidade? Olha, além de se adaptar, querida, que fez a pergunta, no mercado e na rotina que é diferente e no modo de trabalho que é diferente, eu acho que o segredo é ser você, cara, porque assim, onde eu trabalhei, onde eu trabalho, todas as empresas que eu passei no Canadá, eu sempre mostrei a essência que eu tinha no Brasil. É claro, você se adapta ao modo de vida. Por exemplo, eu sou super comunicativa, cheguei na empresa, falei, todos me odeiam neste lugar que as pessoas não falam comigo, as pessoas não se comunicam, eu nunca vou ter amigos nessa empresa, nunca. Então, no começo, foi tipo assim, tá, então calma, a cultura deles é diferente, não é igual brasileiro, porque, gente, brasileiro ou raça acolhedora não tem igual, pode chegar alguém aqui na minha porta agora, japonês, que não fala nada, eu vou me comunicar por código, vou fazer amizade. Mas não é assim em todo lugar. Então, assim, no começo, pra mim, que sou super, ai, adoro meus amigos, eu sou super comunicativa, eu gosto de ter gente ao redor, pra mim foi difícil entender que a minha cultura é totalmente diferente da deles, e que não é que eles não gostam de mim, é que eles só não são tão dados quanto a gente é, né? Tipo, super pra frente, comunicativos, enfim. mas, com o tempo, hoje eu tenho, tipo, melhor amiga quebeca e a gente se entende e se conversa como se fosse uma amiga brasileira. De, tipo, ir em show juntas, de contar fofoca, de ir no mercado, ai, precisa disso, tem isso aqui, com a crise, então, do corona, olha, achei frango no mercado x, então, assim, uma relação que eu achei que eu jamais teria, pelo fato da nossa cultura ser totalmente diferente, mas que hoje eu super tenho. então, é claro, demora um pouco pra você desenvolver, depende do estilo do canadense, os canadenses mais velhos são um pouco mais conservadores, se você não fala francês ainda, piorou, então, eles apreciam, tipo, o que eu ouço bastante é falar, meu, vocês são guerreiros, porque vocês saíram no país de vocês, onde tava tudo super confortável, vocês vieram pra um país, tipo, nas escuras, frio, vocês aprenderam o idioma, e, tipo, vocês se dão bem, entendeu? E aí, vocês recebem as pessoas bem, vocês tratam as pessoas bem, e a gente, e acaba virando recíproco, recíproco, com o tempo, as pessoas, né, você acaba se envolvendo e criando um ciclo que não é apenas seus amigos brasileiros, né? No começo, eu tinha vários amigos brasileiros, hoje, eu acho que eu conto os que são realmente meus amigos, que eu tenho muito contato, mas acaba que, como o meu dia-a-dia é com outro ciclo de pessoas, então, eu tenho amigo canadense, eu tenho amigo francês, eu tenho amigo italiano, eu tenho amigo da China, eu tenho, então, é aquele mix cultural que eu, particularmente, adoro, amo muito, gosto muito. se acostuma com essa vida com essa vida de imigrante. Você tá mudo de novo, André? Você tá mudo de novo? Gente, vamos pagar a internet, né? Vamos pagar a internet, que você tá mudo. Vou responder ao Sérgio, para as contratações de estrangeiros, é necessário que isso tenha equivalência de diploma ou comprovação de forma oficial do IELTS para inglês e a prova de francês? Sérgio, vou responder antes que o André Mites, a hora que ele vai começar a live de novo, eu acho. Mas, eles não me pediram nada nas minhas contratações, como o comércio exterior não é uma área que tem ordem, né? Então, a gente não tem nenhuma ordem, igual dentista, igual enfermeiro, então, não tem nada que você tem que realmente comprovar para você trabalhar na área. É claro que eles me pediram se eu tinha alguma formação além do ensino médio e aí pediram para mandar um certificado ou um histórico de notas e não precisei comprovar IELTS, não precisei comprovar DELF, DELF, nada de francês, foi só a entrevista. Então, eu cheguei lá, contei uma experiência e falei e foi isso. Beleza. Gente, o importante é a gente olhar a conexão das coisas, né? A gente estava fazendo aí uma sequência de preparação para currículo, LinkedIn, entrevista, tudo que a Bruna falou vem de encontro ao que a Lina e a gente vem comentando nas lives que nós temos feito nas últimas semanas e vamos continuar fazendo, amanhã tem outra, quinta tem outra, ela preparou o currículo, ela soube contar a história dela com vontade, com paixão, com amor, ela soube se portar na entrevista, ela preparou o LinkedIn, ela fez a lição de casa, então ela olhou as vagas, ela anotou, ela foi no site, ela voltou, isso é muito importante, as pessoas acham que é um trabalho fácil, eu sei que existe muita propaganda que o Canadá precisa de mão de obra, o Canadá precisa de você, é verdade, ele precisa de você, mas você imagina essa publicidade indo no mundo inteiro, imagina o tanto de candidato que vai aplicar para essa vaga, fora os candidatos locais, mas as pessoas do mundo inteiro, então a intenção, o intuito do Canadá é atrair essas pessoas para poder selecionar aqueles que são os melhores, não necessariamente o melhor da área, mas aquele que se apresenta melhor naquele momento que a empresa precisa para aquela vaga, foi o que aconteceu com a Bruna e é o que acontece aqui com muitas pessoas, então ela estava preparada, ela sabia o que ela queria, então, eu estou no Brasil, eu vou aprender o francês porque eu sei que é importante para a minha área, foi, aprendeu, voltou, aplicou, fez outros trabalhos dos mais variados possíveis, certo Bruna? Certo. Gente, olha, eu já fui de tudo nesse Canadá, viu? De tudo que vocês podem, de tudo um pouco, coisas que você não imaginou, eu não limpava nem meu quarto, nem minha casa, tanta faxina que eu já fiz nesse Canadá que não está na história não, viu? Serviço, trabalho voluntário, trabalho voluntário, tudo focado o quê? Vou praticar, vou melhorar o idioma, vou aumentar o meu network, vou ter história para contar, é importante ver a evolução da vida, ela ficou uma hora, duas horas conversando nas entrevistas porque ela tinha conteúdo, foi o que a Lina fala bastante, você tem que ser irresistível, a Bruna foi irresistível, ela contou duas experiências que ela fez, onde ela concorria com caradenses, pessoas locais, entendeu? Então, é muito importante isso, é não ter medo, né? Se lançar, pegar o que você tem de melhor, apresentar, e se for para ser a vaga sua, você vai conseguir, não tem problema, né? Tem outra pergunta aqui, o francês você aprendeu fazendo curso no Canadá ou aqui no Brasil? Então, eu fiz o curso aqui no Canadá quando eu vim de férias, depois quando eu voltei para o intercâmbio eu fiz aqui, então eu nunca fiz francês no Brasil, mas, por exemplo, a minha irmã, ela fez francês no Brasil, ela fez o intercâmbio aqui também, fez francês aqui, tem escolas ótimas no Brasil de francês, tem uma escola, quem é de São Paulo, que é o Ecole Quebec, que é uma escola de francês com professores daqui do Quebec, que é muito bacana porque, para quem não conhece o francês, existe o francês da França e existe o francês do Quebec, é mais ou menos o português de Portugal e o português do Brasil, tem bastante dialeto, tem bastante acento, o sotaque é bem diferente, então, essa escola em São Paulo, assim, eu nunca estudei lá, mas a minha irmã já estudou lá, e é muito boa, assim, ela teve ótimos professores locais, o que é massa, porque, assim, uma coisa, você ter, que nem eu fiz, CNA, SCA, sete anos da minha vida, meu inglês, que eu aprendi de, assim, que eu tenho, que eu aprendi, foi de lá, depois que eu mudei para cá, eu comecei a falar mais inglês no dia a dia, então, eu fui evoluindo no inglês também, mas, é diferente você ter um professor local e você ter um professor que é brasileiro e fala o idioma, por mais que ele fale super bem, a pessoa que tem como língua materna, assim, totalmente diferente, então, tem escolas ótimas no Brasil para estudar francês, quem tem o plano de se preparar no Brasil para vir para o Quebec, se for o caso e já quer aprender francês, procura uma escola de francês, que com certeza vocês vão conseguir encontrar algo bem bacana. É, nós temos, falando do francês, nós trabalhamos bastante, nós temos uma parceria com o pessoal do Quebec Sem Fronteiras, a Ecole Quebec, conheço a Catherine, fantástica também, o Quebec Sem Fronteiras tem São Paulo, tem Curitiba, tem Porto Alegre, tem outras regiões também do Brasil, então, dependendo de onde você está, vale a pena consultar, fala que foi indicação lá da New Way que eles vão ter que dar desconto, pode falar. Então, mas é importante estudar. Você falou de networking e uma coisa que é bem bacana que eu acho que eu não mencionei, quando você chega aqui, assim, por mais que você tenha experiência no seu país, seja o Brasil, seja ele qual for, você não conhece ninguém, né? A não ser que você já, tipo, que nem hoje em dia se algum amigo meu vim, eles já me conhecem, mas no modo geral você não conhece ninguém. Então, para mim, como eu ainda estava aprendendo francês e tudo, eu fiz muito voluntário, isso é muito massa porque uma que as empresas veem com olhos muito bacanas, a questão do voluntariado, você está disposto a ajudar alguém, né? Assim, eu fiz em casa de idosos, eu fiz em eventos e o mais massa do evento é que é uma coisa que eu gosto muito porque, né, você tem que lidar com várias pessoas. Eu fui voluntária em dois eventos de esporte no Canadá, aqui em Montreal e um ano depois eles me chamaram para eu trabalhar para eles em eventos. Então, eu comecei a receber para fazer uma coisa que eu gostava. Então, era um extra, assim, que eu fazia uma vez ou outra quando tinha eventos. É puxado porque eventos você chega, sei lá, 8 horas da manhã e você vai embora à meia-noite. Mas eu amava e, gente, isso eu estava ganhando. Então, foi massa porque eles lembraram de mim e era eu e o Monte Quebec. Uma vez até levei o Saulo para trabalhar comigo num evento que foi o Iron Man, em Mont-Tremblant. Para quem não sabe, é o triatlon, né? É um fim de semana e a competição vem gente do mundo inteiro para fazer o triatlon em Mont-Tremblant. E aí, a empresa, essa empresa de eventos, eles pagaram para a gente o final de semana. Então, além da gente ficar num hotel massa, tudo pago por eles, a gente participou do evento e a gente super conheceu gente, a gente, né, interagiu com a galera, foi muito massa. E para quem gosta de praticar o Diona, meu, melhor coisa possível é o evento porque você tem que falar os dois. Então, você tem que falar inglês porque como vem gente do mundo inteiro e tem os Quebeco, né, que é super francês e aí você vai falar francês também. Expandiu bastante meu ciclo de pessoas locais porque aí você acaba conhecendo mais gente do que apenas a comunidade brasileira. E uma coisa que eu fazia muito para quem é da área de Coméx, quando eu cheguei aqui o primeiro ano, eu ia muito em eventos da Câmara. Então, a Câmara de Comércio de Montreal, a Câmara de Comércio francesa, inclusive eu conheci a Lina em um encontro desse da Câmara em 2013, quando eu comecei a frequentar esses eventos. Tem vários, tem o Internations, tem vários eventos massos que você se inscreve, você muitas vezes paga muito ridículo uma taxinha de cinco dólares, muitas vezes você não paga nada e você faz muito networking. Então, assim, vale super a pena até hoje em dia, assim, eu amo evento, então todo evento que tem de Coméx, eu vou indo, já vou cheia de cartão de visita na carteira porque a gente nunca sabe, né, gente? Então, assim, vende o seu peixe, vende você e aquilo, como dizia o ditado que não parece muito certo, quem tem boca vai a Roma e vai mesmo, viu? Porque, assim, dá para a gente ultrapassar fronteiras enormes vendendo o nosso próprio peixe e, assim, o brasileiro, ele é muito bem visto, eu sei que já ouvi casos de pessoas que sofreram certos tipos de discriminação, enfim, gente, discriminação, a gente até tem entre a gente mesmo, brasileiro que discrimina brasileiro, eu vou falar isso agora, tá? Então, pode ser, pode acontecer, é triste, é triste, mas são casos isolados, então, de uma forma geral que eu vejo que a gente super bem aceita e que a nossa experiência e nosso jeito de ser vale super. Ô, Bruna, dá uma dica aí, bora o idioma que a gente já bateu bastante aqui, que você já falou especificamente para a sua área, é importante, é essencial, é fundamental e para a adaptação da vida aqui também, mas nesses sete anos que você tem vivido ou que tem construído a sua história aqui em Montreal, qual o conselho que você daria para as pessoas que estão lá do outro lado com esse sonho de como nós tivemos um dia e, assim, quais os pontos positivos e os pontos negativos, o que que você acha que poderia ser assim, ó, faça isso ou não faça isso, não sei, qual o conselho da Bruna para quem está lá do outro lado nesse planejamento, nesse sonho Canadá? Eu acho que, assim como qualquer sonho, independente, seja Canadá, França, enfim, qualquer lugar que você pense ir ou que você deseje mudar, até, eu falo direto, assim, para amigos, sabe? Até dentro do Brasil, se você é de São Paulo e você quer mudar para Bahia, não sei porque você teve uma oportunidade, é uma mudança, mudanças vêm junto com medo, é óbvio que dá medo, principalmente quando você sai do país que você fica longe de família, você fica longe de amigos, assim, você perde, quando eu digo perde, gente, não é porque você está perdendo realmente, mas você sai da sua zona de conforto, você perde aquilo que sempre foi super easy para você, super fácil, você nasceu ali, é a sua língua, é a sua cultura, é a sua comida, então, assim, eu acho que quando você quer mudar, independente da mudança que seja, você tem que estar, primeiro, muito disposto, você tem que saber que nem tudo vai acontecer como planejado e não tem problema nenhum nisso, porque muitas vezes a gente, você tem o plano Canadá, eu digo Canadá porque a gente está aqui, mas aquele, ah, eu vou sair do Brasil, aí eu vou fazer um college, vai tudo certo no college, eu vou me dar super bem nas matérias, aí eu vou me formar em um ano e meio, aí eu já vou sair, eu vou trabalhar na minha área, eu vou fazer um estágio, gente, não, muitas vezes, tudo isso que a gente planeja não sai da maneira que a gente imaginava e não tem nada de errado em não sair, então, assim, para mim, levando o que eu vivo até hoje aqui é, cada dia é um novo desafio, é claro que hoje, assim como você, eu e muita gente que está aí, vive aqui há muitos anos, começa a ser a sua rotina, é o seu dia a dia, é super normal, acaba virando, né, não é mais nada, tipo, nossa, eu moro no Canadá, é normal, onde você mora? No Canadá, é normal, você ficou mudo, né André, certeza, porque travou, eu vou continuar, tá bom? Para não cair as pessoas, se você tiver pergunta, você me escreve aqui na caixinha que eu te respondo, e aí, eu acho que é isso, acho que o maior desafio é a gente se libertar das coisas que impedem a gente de realizar o nosso sonho, então, para mim, não foi um sonho, no começo era uma vontade de estar aqui por um período, de viver aqui por 10 meses, que era o tempo que eu me propus a viver e vir e tal, mas acabou virando uma vontade de fazer dar certo, enfim, hoje em dia, o Canadá é a minha vida, é onde eu tenho, estou construindo a minha família, onde eu estou construindo a minha carreira, enfim, quando a pessoa me pergunta o que foi difícil, gente, difícil é sair do Brasil, depois que você sai, tudo que você passar aqui vai ser difícil, vai, mas vai dar tudo certo, então, vai ter barreiras, vai ter dificuldade, vai ter desafios, tá, vai ter desafios, tudo dá certo, falando que pode ser o seu fone, que está dando ruim aí, fala alguma coisa, André, está mudo, gente, enfim, mas para mim, acho que o desafio maior foi ter a coragem, assim, a vontade de sair da minha zona de conforto, de sair de onde eu estava, de sair do Brasil e fazer dar certo aqui, então, todo dia era um tipo, tem que dar certo, porque eu vim aqui com esse objetivo, então, independente do que acontecer, independente do que eu for passar, eu quero fazer dar certo, né, tem gente querendo ficar na minha casa seis meses, ai gente, depende de quantas pessoas, né, porque minha casa não é tão grande assim não, mas eu vou pensar no seu caso, Munir, vou pensar aqui, refletir, só se trazer a Laurinha, aí eu deixo, mas acho que de uma forma geral, é isso, e assim, quando as pessoas me perguntam se eu me arrependo, não me arrependo, se eu tenho saudade do Brasil, tenho, tenho saudade do Brasil, mas é uma coisa que hoje em dia, e assim, eu tenho saudade das pessoas, graças a Deus a internet está aí, a gente super se comunica, né, eu vejo assim, meus amigos, minha família sempre, quando eu posso, eu vou até o Brasil, nós vamos até o Brasil, né, não é nada um bicho de sete cabeças, gente, o Brasil também não é tão longe, né, igual quem mora na Austrália, na Nova Zelândia, que viaja 24 horas para chegar no Brasil, graças a Deus, a gente tem até voo direto agora, fora de Montreal, então, a gente aprende, né, são desafios, eu não me arrependo nem um pouco, nem da trajetória, nem de tudo que eu fiz, de tudo que eu passei, foi tudo muito gratificante, eu acho que fortaleceu, tudo que eu construí nesse tempo, então, tudo serviu como um ensinamento, tudo que eu, assim, desde que eu brinquei que eu já fiz de tudo, gente, realmente, eu vim com, assim, qualquer tipo de barreira, eu tirei da minha frente, antes de vir para cá, então, assim, eu trabalhei de limpeza, eu trabalhei de babá, eu trabalhei em escola, eu trabalhei em coisa que não era da minha área, amei para quem chega e consegue trabalhar direto na área, massa, talvez se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, e dicas que eu talvez não recebi, ou coisas que talvez, enfim, eu teria entrado antes na área, mas nada apaga a minha história, e eu sou super feliz por estar aqui, quem não conhece, tem que conhecer, porque, se fizer igual eu, que veio passar aqui um mês e nunca mais quis ir embora, já via acontecer com várias pessoas, imigração não é fácil, mas é possível para todo mundo, eu acho que realmente você tem que estar disposto, para quem é da área de comércio, precisar de dicas, que já está aqui no Canadá, ou que quer vir para o Canadá, fiquem à vontade, eu acho que já teve até alguém que já me achou no LinkedIn, me adicione, fique à vontade, eu posso tirar dúvidas de vocês, ele está até travado hoje, faz assim ou não, você está lendo a pergunta que eu fiz para você, ele está dando tchau, gente, valeu André, gente, então é isso, obrigada pelo tempo de vocês, quem não conhece o André, ele é o dono da New Way, desse Instagram, então ele tem uma agência massa aqui em Montreal, Hi Jason! Ele tem uma agência massa aqui em Montreal, auxílio todo em português, para quem precisar de ajuda, para quem precisar de qualquer tipo de auxílio, em colégio, migração, aplicação, em qualquer lugar do Canadá, eles não fazem só Quebec, então adicionem eles aí, tirem as dúvidas, e vai ser massa, e eu espero encontrar vocês todos aqui, e vai ser massa,